Ei gente, começando mais uma série, né? Começando mais uma série, né? Começando mais uma série, né? Primeira série, primeiro é a partir da série Manoel e o Yuri, o Yuri vai Que é lá, o senhor aqui é do Recato Direto Opa do Bahia e o Yuri tá perigoso E o Yuri tá morrado, né? É raiva, Yuri É raiva É precisão mesmo É Nem raiva Nem raiva Não Esse é o Yuri, tá falando Olha a filha Ó Manoel 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 Essa bola aqui pro Youtube Ela não é Porra Mas faça não, as três que eu matei Tu coloca lá Ele matou quatro bolas dessas daqui É, eu tenho o resultado de Juliet Depois eu vou mandar um vídeo pra você ver Só que me diga, mano, eu tô aqui, o canal do Recanto, direto do bar do Baianinho, olha aí, tu dá as bolas, tu quer o quê, meu filho? Só o que ele faz aí, sabe? Olha aí, olha aí, o canal do Recanto, o canal do Recanto, quando ele quer, quando ele quer carinhoso, hein, meu irmão? E aí, o canal do Recanto, o Recanto, o Recanto, o Recanto, o Recanto, o Recanto? E aí, o cara é um perfeito, sai? Alô, pessoal, mas a Baininho, quando ela se encontrou, a Baininho, a cara não partiu nesse... Yuri, mano, vai para a Yuri. Só defende. Ah, que pessoal é rase, boa. 50, 50. Vamos lá. Mas não se sinto. Ele tá fechando, mano. Ele tem que fazer um tiro aqui, né? Mentiroso A gente vai lá, deixa que eu Vai Dê, dê, dê E o outro, deixa aí O dia de hoje deve ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Manoel, agora é a primeira partida É Da sério Vai ter jogo muito bem É isso É jogo de defesa É jogo de defesa É jogo de defesa Pega a barriga Pega a barriga Pega a barriga e presta dinheiro pro cara Caramba, Manoel Que defeito O canal do Siluqueira do Recantilha do Pato Baianinho Ei, Yuri Dois a zero Dois a zero Dois a zero Dois a zero Na série Ai, que partido Isso isso meu Aí eu não tenho Isso é bom, gente E aí, Yuri E aí, Yuri E aí Como é que é esse trem? Como é que é essa mágica aí? Como é que é essa mágica aí? Eu mandei, eu entrei lá de lá pra cá Eu mandei, eu entrei lá de lá pra cá Se você quiser Se você quiser a gente só pode ir Mas você perdeu o quê? Eu sou observa de jogo Só uma chance Pega meu dinheiro aí Vou pegar pra tu É que eu vou 300 Pra tu pegar Só meu chefe aí Me rouba, me rouba Agora é esse negócio de roubar Me rouba Pera lá Pera lá, você não quer Não recorre direto Pera lá Eu quero ver a mágica Oxi Pera aí, Aninho Eu não sei como não Você tem ideia? A mágica Você é rolê É o senhor É o senhor Pera lá, gente Pera lá 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 Vai levar o dinheiro Você não quer passar a bola aqui Ela passou 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 O seto é sério. Tá que tá aqui, mano. Eu não sou do jogo certo. 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 Eu posso perder um milhão, cara. Eu sou doido não. Você não quer passar lá, cara. O seto é sério. Poxa. Você não quer passar lá, cara. Você não quer passar lá. Não, essa câmera que a gente pegou ela aqui. Dá pra ver ali. Você não dá pra botar. Dá pra botar. Mas não dá pra ver. Eu vou botar meu dinheiro, velho. Não sei. Vamos dar uma das duas. Tchau, Silvio. É muito rápido, velho. Se eu perdi, eu perdi. Se eu perdi, eu perdi. Se eu perdi, eu perdi. O canal fica aqui no meu canal direto. Vai do baianinho. Isso. Seja um pra uma delas. É. Não, 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 não. Ele não viu ele jogar, né? Ele fez uma das duas, não matou nenhum. Ele fez uma das duas, não matou nenhum. Não, 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 não. É. . . . . . . . . . A bola pulou. E se fosse eu, eu voltava para o jogador, que era duas vezes, uma vez só, o cara caiu. A gente jogava outra vez, para ver quem ganhou. Olha, é direito. É, o negócio é certo. É, mas aí tem a dor. Gostei. Não, não é isso não, velho. Quem não falou, se batar, não é qualquer coisa, vai ganhar dinheiro. Só que eu vou lá e empurrar. Se ele ia botar para passar, não fez. Só que ele deu um quadro banhinho. Aí só passou, né? Aí, não passou. Só que ele não passou. É obrigado, seu gato, é obrigado. Vai quem quer. Eu vou armar o jogo. Vai quem quer. Aí, ó. Manoel defende, o Fernando Mato defende. Fala que nem o meu amigo ali, ó. Aí sim, aí tá indo a casa, é obrigado. É obrigado, vai quem quer. Vou botar para passar, ó. Aí o dinheiro sai pra ver. Quanto? De 500 na barra. O meu dinheiro só vale esse. Só vale esse. Ô, pessoal, toma aquele bate baianinho. E o... E o... E o... E o... E o... E o... E o jogo tá como? De 100... E o... E o... E o... E o... E o senhor fez... Não tem a ouvida de jogar não, gente. Vai quem quer, ó. Não sai aqui no chão, foda. Do chão. Foda. Recgrada... É no marketing do recado. E o Manoel tá com jeito. Manoel tá com jeito de fechar, hein. Feu fechado, Manoel. Deixa eu ver, deixa eu ver, casa aí. Bonita a conversa aí, ó. Chacuzinho. Chacuzinho. Você pega a tabela? Você pega a tabela. Só pega o dinheiro, mano. Só o dinheiro. A tabela não tá brincadeira, não. Vamos pegar só o dinheiro. A tabela não tá brincadeira. Ladrão de Manoel. A tabela não tá brincadeira. A tabela não tá brincadeira. A tabela não tá brincadeira. Então tu vai assistir também. Mas tem que fazer domingo pra ter, né? Vou fazer. Mais cinquantinha pra passar a hora. Não chacuzinho. Cinquantinha, amor. Tu me dá três dias? Vai repassar, amor. Vai repassar, amor. Tu me dá três dias? Não é obrigada. curioso, pato a roadinho. Esse é o seu jogo, hein? Cruzado, Luciano. E o Yuri também Sinuquinha do recorde, do Vado Baianinho Esse é o Tocantins, o melhor jogador de sinuquas Tem suas costas não, Tocantins Vem, hein Tocantins Você tem as costas bonitas, o pessoal quer ver o jogo Esse é o Petrone Esse é o Petrone aqui do Vado Baianinho Canal Sinuquinha do Recanto Eu não vi, tá gravado Canal Sinuquinha do Recanto Quatro pra levar rodízio Cinco Quatro lá no rodízio É um pacote Bora, vamos perder cinquenta Quatro também Qual que é a porta agora? Ainda bem que os caras estão de exibição Apresentador, né? É o rapel É o rapel É o rapel É o rapel O rapel Rapel, não sei porque o pessoal gosta de rir dos outros, hein? Já gosta de risco Não tem jeito Facilitou Achou? Tá onde? Tá aí dentro? Ah, caiu Canal Sinuquinha do Recado Direto do Baduaninho Ô, Manoel Que foda, Manoel Alô, pessoal Tô aqui no Baduaninho Yuri, Yuri, Baduaninho Bora vir batalha Pra defender É mais uma, meu pai Vamos botar 100, Alguém 50, Alguém Ou 100, 250 Ou 100 200 200% 200% Porque onde não tá o 10 já aqui Onde não tá o 10 já aqui Como é que eu vou mandar a bola Não, mas lá aqui Tá pegando aqui a bola É puta bola Vai Rocha Só a última chance Vou te dar a última chance Rocha Tu quer assim mesmo É pra bolar? É, lá é assim mesmo Então tu Tira o dono Tá bom? Tá rocha? Mas era engraçado Tá rolando ainda Se eu matar a colada Aqui deu 50 Aqui não tá mais Não, só acho que é o céu Não, não é Pra matar agora Só pra brincar do lado Que eu conheço Cadê a nossa Não, que eu não ia ter Vai 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 de novo a rocha Bora Vai Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai Vai Marca Vai 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 E aí E aí E aí, direto para o... Vai, a gente... E aí, não, mas eu vou marcar. Acredito que eu vou levar para o quadrado, tá valendo? Pode, tá. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vai, vai... É, não tem problema. Só aí. Eu vou pegar... Calma, mas não dá só. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 4x4 do jogo, é a partida. Vou levar a bola, vai ver o Manoel, é a partir de final, hein? Aí só o Manoel pra botar essa bola. Tá valendo. Vamos na partida, empatando a série, tá 4x3. Não, eu vou dar aquela jogada na bola, vou passar pro chamele. Tá no ganho, não. Tá no ganho. Eu vou marcar o bolão, vou marcar. Vou marcar. Vou marcar o bolão. Vou marcar o bolão. A bola é essa. É difícil, Manoel. Vou matar. Vou matar. A bola tá difícil, Manoel. Acabou que foi a bola, hein? Não. Não. Não há óleo, não. Não. É maneiro, é maneiro. É maneiro. É maneiro. É maneiro. Tá me dando muito exceito. É maneiro. É maneiro. Eu sou obceado, o jogo, cara. Não é que jogo? Não, não vi de jogo, não. Não, não vi de jogo, não vi de jogo, não vi de jogo. E eu vi de jogo. Ah, tu virou? Então tá bom. Eu vou terminar, tô terminando aqui.